Salve, salve rapaziada, poêmias e mais uma oportunidade, e o destino que vocês veem na tela é exatamente esse, que está na descrição do vídeo. Estou de subarão bolado, original, estou indo de encontro ao trem, é isso mesmo rapaziada, primeiro evento de exibição aqui em Horizon 3, e vamos para cima dos caras, quer dizer, para cima do trem. Não sei como é que vai ser muito bem isso, estou evitando ao máximo assistir vídeo da rapaziada, na verdade ainda não assisti, exatamente para não ter um tipo de experiência que eu quero vivenciar aqui junto com vocês, que é conhecer cada pedaço do game com vocês em vídeo, beleza? Falta pouco aqui, dá muito tempo ainda para agradecer a rapaziada, pela moral que vocês tem dado aí nos vídeos, eu tenho certeza que vocês vão continuar apoiando aí essa, digamos, série do Horizon 3, porque o game está demais, eu tenho curtido muito jogar, e vocês certamente estão dando o feedback legal, conto muito com isso, dá essa moral para o poêmias aí, como vocês sempre fizeram. Está pertinho aqui, 2km, mas na verdade não são 2km, porque a gente corta e tudo mais, então vamos lá, como vai ser essa parada, cara? Vá para o evento de exibição, está pertinho aqui, vamos lá, subarão, qual é a ideia? Ali, já estou vendo ali o símbolo do trem, evento de corrida, inscreva-se, vai conosco, expectativas de carga, entrar no evento, vamos de subaru? Peguei o subaru porque está com terra, né, compadre? Vai que a gente vai com o nosso carro para cima do trem. Maior número de colisões em uma corrida 12, que isso, é dig vicaristagem demais, expectativa, cara, parei até de falar, é um Z-28, um Camaro, isso é o que, 2016? Será que é um 2016, cara? É um trem de carga, brilhante, não? Porém, só um avisozinho, o percurso que planejamos cruza as pistas, é melhor chegar nessas partes antes dele. É, fiquei preocupado agora, hein, queira, e é um 2015, preparado? Preparado, vamos lá, tem que chegar na frente pelo visto, hein, rapaz, isso, cara, como treme, meu irmão, que irada a sensação, cara, treme tudo, volante, bolador, olha, muito maneiro, muito maneiro, E, ó, vou falar para vocês, Camaro, compadre, tem que cuidar dele, né, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Fiquei até preocupado, cara, mas, ó, o que eu estava falando para vocês? Esse carro, meu irmão, tu não pode dar pedal, não, cara, quer dizer, tu tem que ir com bastante cuidado, porque se tu der pedal, a traseira quer passar à frente, meu irmão. Vamos aqui, ó, cara, olha isso, como é que treme, meu irmão, force feedback boladão. O que que é isso, cara? Vamos lá, vamos lá, e aquela parada que a Keira falou de as pistas se cruzam, provavelmente, compadre, a gente vai passar na frente desse trem, ou não, né, se ele chegar, mas ele está muito na frente, cara. O que que é isso? Ó, terra, 42%, vamos lá, vamos lá, vamos lá, camarão, vamos lá. Que irado. Parece muito aquela, aquela cutscene do, do jeep contra o helicóptero, logo no início, cara, muito irado. Eu acho que aqui que é a parada de que as pistas se cruzam com essa cutscene, opa, só uma ralada, meu irmão, nem arranhou a pintura. Eu acho, então, que a gente não vai passar na frente do trem mais, segura essa traseira, Camaro. Eu acho que foi isso. É, agora deu uma batidinha, meu irmão, agora. Vai ter que fazer uma lanternagem nessa paradinha aí, o martelinho de ouro. Eu acho que a gente não vai mais cruzar com o trem, agora é linha de chegada, cara. Mas eu não estou ouvindo nem o barulho do trem mais, cara. Olha no minimapo onde ele está. Muito na frente, cara. Olha ele lá embaixo. Será que dá, meu irmão? 80%? Eu já fico preocupado, cara. Vai, meu irmão, vai. Vai, eu acho que dá, hein. Eu acho que não vai dar, não. E aí? E aí? Foi... Primeirão. Mas muito em cima. Você daria um péssimo condutor de trem. Você chegou cedo. Ele chegou cedo. Quase que eu não chego, maluco. 920, 620, 7 décimos. 7 décimos, cara. Muito em cima. Show. Muito show. O que vocês acharam? Cara, maneiro. Gostei. Tomara que tenham outras paradas aí, cara. Avião, como era no outro. Balão. A gente correu contra balão no dois, se eu não me engano. Show. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Seja bem rápido, porque a ideia do vídeo é mostrar só o lance do trem. Noite passada eu conheci um fã que disse que 50 amigos dele estão vindo de Sydney. Eu acho que vamos precisar expandir de novo. Porra, hein. Um cara e 50 amigos para mim que expandiu um festival. O cara deve ser sinistro, hein. Vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui, tá. Não tem sentido mudar de estação de rádio se não tem novidade, chefe. Deixa que eu vou lá contratar uma nova. Mas eu não vou até lá fazer expansão com vocês. Vou só escolher as duas, provavelmente, duas rádios. Vou escolher qualquer uma, tá. Porque provavelmente a gente vai ter que habilitar todas elas, tá. Olha a boca, queira, porra. É igual aquela outra mulher que eu... Eu também duvido que o apresentador tenha passado dos 60 km por hora na vida. Dá uma olhada. Fica quieta, queira, porra. E... Ó, Groove Music. Abriu, hein. Abriu. Depois eu vejo qual é dessa parada aí, ó. A gente pode colocar as nossas músicas nessa parada pra tocar em... Em... Em Horizon, cara. Então, eu só marquei. Eu não vou levar vocês até lá. 2 km, tudo bem. Mas só pra expandir o festival, acho covardia. Deixa eu ver se tem alguma rodada de u-spin aqui, que eu finalizo o vídeo com u-spin. Tem, tem sim. Vamos ver o que a gente arruma aqui. E aí a gente encerra o vídeo. Vamos lá. Ah, 10 conto, meu irmão. O V8 tava ali em cima. Ah, putz. Então, acho que é isso, rapaziada. A ideia do vídeo era mostrar pra vocês a corrida contra o trem. Foi maneira. Foi maneira. A chegada em cima, como é de costume, nessas... Nessas paradas. Vou fazer uma corridinha aqui, ó. Mas vocês não verão. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vou disputar essa corrida aqui. Muito obrigado aí pela moral. Valeu demais o apoio. Tô ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui. Dá aquela moral. Apoio boêmias aí. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho